Olá pessoal do meu canal do Itúlio. Hoje eu vim fazer aqui um bolo de flocão de milho com rapadura. Eu vou colocar primeiro aqui, eu vou usar aqui uma xícara de açúcar, 1,5. Porque como a rapadura já é doce, aí não precisa colocar muito açúcar. Eu vou usar aqui, ó, duas xícaras de flocão de milho. Tô usando aqui, ó, dois ovos. Vou colocar aqui, ó, 200 ml de leite. Duas xícaras de farinha de trigo. E vou usar aqui, ó, eu quebrei aqui uma metade de uma rapadura. E eu vou colocar aqui dentro. E vou usar aqui também, duas colheres de manteiga. Quem quiser pode usar óleo também. Agora eu vou bater. Ó pessoal, bati aqui, ó, por dois minutos. Ó como ficou. Agora eu vou colocar aqui na forma, ó. Já deixei a forma pronta. Ó pessoal, agora eu vou levar ao forno por uns 40 minutos e já já eu volto. Ó pessoal, saiu do forno. Olha como ele ficou. Bom, agora eu vou desenformar. A rapadura derreteu. Olha aqui como fica. Vou virar aqui. Então pessoal, o resultado do nosso vídeo foi esse. Se vocês gostaram do vídeo, dê seu like. Compartilhe com seus amigos. E se ainda não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí